Olá, muito bom dia para você. Graças a Deus, feliz terça-feira em nome de Jesus. Você sabe, estamos nos nossos 52 dias. Amanhã, meio-dia, já o nosso primeiro jejum. Começamos meio-dia e finalizamos com o culto das 19 com a bispa. Então, participe, almoce, se separe, busque o Senhor de verdade. Cuidado com seus pensamentos, cuidado com suas palavras. Não fique se distraindo com o celular, com coisas que podem tirar seu foco. Guarda sua língua, fique atento para que você não faça um sacrifício de tolo, mas que você possa chamar a atenção do Senhor para as restaurações, para as questões que você precisa que Deus coloque a mão. E eu quero ler para você aqui a passagem de Romanos 4, 18 e 19, que dizem assim. Abraão, contra toda esperança em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Então, eu quero que você analise o seguinte, que assim, Deus fez uma promessa para mim, assim será sua descendência. E Deus discorreu lá as promessas para ele. Sem se enfraquecer na fé, presta atenção, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade. Então assim, igual está na moda aí, o Abraão não foi um negacionista. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele entendeu. Assim será sua descendência. Ele não for falando, Deus, só um detalhe, viu? Eu não tenho mais 20 anos, tá? Eu já estou com 100 quase. Não, Deus não é burro. Ele sabia que Deus não é burro. Não enfraqueceu na fé. Porém, ele não disse, ah, Deus, não, eu sei que eu estou velho, eu sei que minha esposa já não pode gerar filhos, mas ele simplesmente creu. Qual é a diferença entre mim e Abraão? Qual é a diferença entre você e Abraão? Abraão simplesmente creu. Abraão simplesmente decidiu tomar uma decisão. Deus falou, eu vou fazer. Deus falou, eu vou confiar. Porque Deus não é homem para que minta. Deus não vai falar uma coisa, não vai cumprir. Nada é impossível para Deus. Então eu vou confiar. Então é isso que eu quero que você entenda. Você não nega o problema, você não nega as dificuldades, você não nega as situações que aparecem, como ele não negou que a idade dele já tinha chegado, da esposa dele também já tinha chegado, mas ele não olhou para isso. Porque é aí que está a fé. Por que ele foi chamado de pai da fé? Porque de fato ele foi um homem que não tinha onde ele se apegar, senão a fé. Ele não podia falar que a mulher não, ele tinha 100 anos, mas a esposa dele tinha 20. Não, não podia falar isso. Ele não podia falar, Ah, não, mas a minha esposa, a Sarah, ela tem vigor ainda, ela menstrua. Não, também não, não tinha isso. Era velha e também já era, sempre foi estéreo, né? Mas, e também não tinha mais menstruação, não tinha mais óvulos, nada. Então assim, ele de fato, ele creu contra qualquer situação. Ele creu contra a esperança, ele teve esperança. E é isso que nós temos que nos apegar. Abraão não foi uma pessoa diferente de mim, de você. Ele simplesmente usou a fé dele. Quando você não tem onde se agarrar, você tem que usar a sua fé. Então assim, muita gente quando não tem nada mais para fazer, ela fala, não, agora só Deus. Mas sempre foi só Deus. Tem gente que busca em todas as pessoas, saídas, circunstâncias, oportunidades, atalhos. E deixa Deus por último. Ah, porque tudo é errado. O fulano não me ajudou. O cicrano não me ajudou. Nada funcionou. Agora só Deus na minha vida. Puxa vida, devia ter sido a primeira opção. Está entendendo? Deus é a nossa primeira opção. Deus é a nossa primeira opção. Guarda isso. Não é você buscar em tudo e se tudo der errado eu busco a Deus. Não. Eu busco em primeiro lugar o Senhor. E deixa Ele trabalhar na minha vida. Eu mostro que a minha fidelidade, a minha fé está em Deus. No estado que Ele pode ou não fazer, está totalmente no Senhor. Ah, se não der certo aqui eu vou para cá. Não, não tem plano B. Não tem segunda, uma outra opção. Só tem uma opção. O plano A. Que é o plano de buscar a Deus. Então, entenda isso. Abraão tinha suas questões. Sara tinha as questões. Você tem suas questões. Eu tenho as minhas questões. E nossa saída é Deus. Coloca de uma vez só. Toda a sua segurança. Toda a sua confiança no Senhor. Deixa Ele te abençoar. Não fica aí procurando resolver e se tudo der errado você busca a Deus. Não. Já vai para Deus. Já entenda esse processo. A gente ganha muito tempo. A gente deixa de perder muito tempo na vida. Quando a gente já vai no caminho certo. Quando a gente para de buscar atalhos. Quando a gente para de ficar nessa vida tortuosa. Vou para lá, vou para cá. Não, vai reto já. Vai direto para Deus. Pronto. Já vai e resolve o seu problema lá. Já coloca nas mãos de Deus. Ó Deus, eu vou fazer a minha parte. Porque eu sei que o Senhor vai fazer a sua. Eu vou me submeter porque eu sei que o Senhor vai me responder. E usa a sua fé. Se você não tem a fé ainda, desenvolve essa fé. A fé é um desenvolvimento. O Senhor faz. Se você tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Você vai fazer proeza. Você vai tirar esse monte daqui. Vai mandar para lá. Então, sim. Por mais que seja pequenininha. Desenvolve ela. Dá condição para Deus te mostrar. Ele vai fazer na sua vida. Creia. Faça a sua parte. Ele sempre faz a dele. Em nome de Jesus. Confia no Senhor. Ele não tem... Deus não tem um tratamento diferente para ninguém. O que mostra a diferença é aqueles que creram, que confiaram e deram mais condição para Deus. Aí eles se destacaram mais. Porque eles se abriram mais ainda para Deus. Não é Deus que quis abençoar mais. É porque Abraão se abriu mais para Deus. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai. Eu peço que essa mensagem venha impactar cada um de nós, meu Deus. Para que haja um despertamento. Haja um amadurecimento. Haja uma atitude correta, meu Deus, diante das situações. Que não tenhamos aqui pessoas que negam, meu Deus, o que está acontecendo. Mas que confiam no Senhor de verdade. Que não está, meu Deus, olhando para a dificuldade, para as impossibilidades. Mas que está olhando para o Senhor. Então eu peço, Senhor. Guarda as mentes. Abençoa as pessoas. Desperta cada um, meu Deus, para que pare de viver uma fé natural, meu Deus. Mas que abra, meu Deus, a sua mente para o sobrenatural. Para que o Senhor possa fazer proezas através dela. Para que o Senhor possa fazer milagres através dela. Para que haja, meu Deus, um comprometimento verdadeiro com a palavra, com a fé, com a conduta. Com os valores do Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu te peço. Eu peço, meu Deus, um dia poderoso. Pessoas abençoadas, meu Deus. Famílias abençoadas. Filhos abençoados. Situações sendo resolvidas através dessa postura, meu Deus, de fé. De dar abertura, meu Deus. E condição para que o Senhor possa fazer uma grande obra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Nós te amamos. Nós precisamos do Senhor. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Que você tenha um dia poderoso. Abençoado. Em nome de Jesus. Isso, Senhor Jesus. Não vou voltar hoje. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto